Olá, Charzinha! A piscina tem quatro bordas, aí a gente criou uma borda entre cada borda. Gente, ignorem o barulho, eu vou tentar explicar como que é a brincadeira. É assim, é tipo, é pique-parede. Mas só que como tem muita gente, as bordas foram divididas. Então, ao invés de quatro bordas, são oito bordas. Bom, se eu explicar, vocês não vão entender muito, mas na hora do vídeo vai ser bem legal a brincadeira. Bom, a gente tem que ir trocando de borda. E se as duas pessoas que estão no meio, que são as pegadores, conseguirem ocupar o espaço, tá com ela, entendeu? Não dá pra explicar muito, mas pelo menos eu expliquei e ninguém o envolve. Oh, gás! Oh, gás! Oh, gás! Oh, gás! Oh, gás! Oh, gás! Tô sentindo problema só agora. Oh, gás! Oh, gás! E aí? Tem que ficar no meio, tentando a gente falar já! É! É a primeira série! Cada um procura uma bola! Um, dois, três e um! Um, dois! Ah! Ah! A borda não dividiu! Não! É a borda não dividiu? É, a borda não dividiu! Não é, não! Vou dar você e a Lari, Cumpic! Não é, Manu! É a borda no meio que chegou a borda do meio! A borda do meio. Calma, peraí, peraí. O quê? Aí, empurraram a menina mal bacia. O que é a Milena? Ela empurrou todo mundo. Ela empurrou na barriga. Vem, vem, vem. Tá com os três agora, vem. A Milena também. Tá com a gente. Tá com os três. Agora vocês têm que tentar pegar a borda pra vocês. Ah, já trocou aqui. Já trocou aqui. Já trocou aqui. Já trocou aqui. Vem, vem, vem. Manoela. Oh, guys! Vai, mamãe. Vai, mamãe. Só dois. Oh, guys! Você aí. Oh, guys! Alô, alô! Manoela, manoela. Manoela, manoela. Olha só, olha só. Esse botão de macona pra maconha de aumento, não agarram. Pega a borda aí. Eu nem que ele tá fazendo de bobo. Eu tô fazendo de bobo. Arranhando fora. Eu falei, tá com o tipo. Pra mim, ela tava pegando aí. Tão fazendo de Adriana de bobo, hein. Oi, guys! Pega, menina. Eu não peguei. Eu não peguei. Pega, menina. Eu não peguei. Eu tô aqui, meu céu. É aqui. Pega, menina. Eu tô aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui, filho. Tem que pegar a porta. Eu tenho que pegar a porta. Eu tenho que achar uma porta agora. Temos que tomar um papo certo pra achar essa porta. Viu? Viu, Manoela? Viu, Manoela? Carol, não se subestime. Olha aí, pica fora com a porta. Eu vou pegar sua bota Agora que eu entendi a brincadeira Agora que eu entendi Eu não fui pra bota Eu continuo com isso Licença, licença, licença Licença, licença Ai gente Quem tá, quem tá, quem tá Eu, vou botar certo Perdeu a bola Bota a bola pro meio Vem, vem Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentou no meu rosto De Adriana, pelo amor de Deus Não é, Manu? Não é, tá com você? Não é, tá com você? Não é, Manu? A Manu, a Manu tentou O que você tá pegando a bola? Tá pegando a bola. Tá pegando a bola Que tem isso, Adriana? Manu, você tá pegando a bola Tá pegando Vai pegar... Vai pegar, né, Vila Não é, Vila Não é, Vila Me deu onda O seu sorriso me dá onda Você é sintonoso me deu onda Boa, mas boa foi a tia Liana Me deu onda Tô na hora, ela tava no centro, tô na hora Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Deixe o like se você gostou Se inscreva no canal, se vocês é ideia, não são inscritos A gente vai falar de mim de novo não Deixe o like se você gostou 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 Tchau, tchau Tchau Tchau